Música E tu, bichão? Tá de férias? Eu? Tua Sério? Sério Gerado Bomzão, né? Tem visto publicar Ah, é delícia Boa sorte Mas também tu ralou, né, filho, pra passar Mati, você lembra que o Fábio falou? Que agora é que tu perde O sofrimento foi extremo, né? Seu sofrimento foi extremo pra passar também Sabe quantos salvamentos tu já fez? Não, eu tenho a mínima ideia Não? Tinha que anotar, cara Cadê aquele nosso livro? Aquele nosso? É, pô Hã? Ah, bicho Agora eu não anotei Vou fazer o que, ó Não, dá uma média aí, pô Aí começa a contar da média Igual o Romário, entendeu? O Romário começou a falar Eu acho que eu já tenho 900 pontos Contou 100, né? Contou 100, enfermeu Dá pra chegar lá no seu velho banho? Dá, pô Tá gris Só que tá balançando pra cá Filmando Foda é grade Fica balançando E o Juiz na frente Arrombado, né? Vou ter que botar a música aqui em cima, né, filha Tô falando pra caralho Desarrombado A Que Amém. Amém. Você gostou de ir? Você gostou de ir? Como é que você está? Não está campeonato. Fico tenso agora, mas gosto. É bom quando tu pega o ritmo, pega uns três campeonatos. Os primeiros ficam muito nervosos. O gás vai embora. Vai filho, músculo. Porra, o garoto parece que vai explodir. É filho, moleque no domingo eu fiquei muito fodido. É uma coisa. É uma coisa. Calma, ae. Aí tá bom aí. Três costas. Três costas dois pra caralho outro dia. Caralho. Muito. Atenção. Última chamada. Atenção. 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 Vamos, Matias! Matadão agora! Matias! 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 Eu acho que chão.